mais vamos mais até explodir o braço vamos 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 até necrotar a musculatura bora bora salve salve todo mundo do mundo rapaziada no vídeo de hoje é o seguinte hoje se inicia oficialmente o projeto elite mano quem que vai ser o projeto elite o projeto elite nada mais nada menos vai aparecer um projeto que eu vou fazer de 30 dias na academia e eu quero que vocês acompanhe tudo e eu vou estar postando rapaziada toda semana no mínimo 23 vídeos sobre esse projeto mano porque para quem não sabe eu quero ser um dos caçadores de lenda elite então para isso tem que me preparar pelo menos o meu físico tá ligado depois eu preparo minha amiga a minha primeira tem que me garantir no físico e eu pedi ajuda de dois monstros mano que eu vou apresentar para vocês eu já cheguei aqui na academia vi esporte gold aqui em Londrina na minha cidade academia muito top já cheguei eu tava esperando lá dentro inclusive eu tô um pouco atrasado tá ligado então sem mais enrolação vamos lá com eles para a gente começar esse treino zika e mano quem confia que eu vou ser o caçador de lenda elite uma dita caçador de lenda barriga no comentário não sei vai vamos lá vamos colocar massa que agora tem que colocar massa rapaziada então mano os cara já tá ali gente vai chegando eu vou entrando pela saída porque eu sou hardcore obrigado você é louco eu vou apresentar para vocês mas cara não sei se eu tava precisando que tem uns caras aqui que é meio gigante cheguei e aí e aí carlão me fala uma coisa eu já falei rapaziada para apresentar vocês esse aqui é o Alan esse aqui é o cardão esses são os irmãos é a dupla de dinamite né dupla irmãos bomba ó eu preciso muito ajuda de vocês para um projeto eu já conversei com você e tal mas eu tô revindo para a galera preciso muito de vocês para um projeto que é o caçador de lenda elite eu preciso pelo menos por um shape elite e vai iniciar o projeto hoje com vocês que vai ser o projeto elite tá ligado esse projeto que eu quero e eu preciso de ajuda de vocês vocês estão dispostos a me aturar por 30 dias então não tá e aí fala para mim bom é a gente vai na verdade criar um estilo de vida para você exatamente são 30 dias mas que isso se torne duradouro na sua rotina minha rotina antes de mais nada quero me apresentar para vocês meu nome é carlão eu sou vice-carlos pereira na verdade é vulgo como dizem carlão né carlão giraia turista sou campeão overall falando aí no turismo campeão brasileiro campeão do moça contas vice-campeão mundial além de outros vários campeonatos que já disputei graças a deus aí tá fica campeão é campeão aí cara irmão que é o treinador da minha equipe é apresentação eu vou falar o que eu sou a pereira tudo falando personal é isso aí irmão do carlão mas assim é um profissional altamente capacitado com certeza a gente já mandou uns treinos juntos galera para quem não sabe o carlão já fez várias gravações já gravou para a gente canal da integral atualmente é patrocinado pela darksman então cara tem uma experiência dentro do esporte uma experiência nesse mundo de academia e aí é isso que eu tô buscando eu tô buscando alguém para me auxiliar que você conhece nada melhor que os dois né me falta de um e o oi tudo conhecimento prático e teórico sim com certeza ele conta para iniciar ela é vamos sim vamos mandar bala e a gente sempre fala para os nossos alunos né desculpa te interromper a nossa parte de garante sim aí eu não tenho dúvida nenhuma se você fizer a sua pessoa trabalho já tá feito tá assim não há dúvida certo não existe aí se não a nossa parte nós garantimos desde que você passa o trabalho já tá concretizado é então bora eu tô aqui me comprometendo por me dar o meu máximo para me treinar dieta focar todos os dias tá ligado isso aí mano a gente vai ter 30 dias você acha que em 30 dias com se colocar um shapezinho tipo tipo elite tipo uma na elite mesmo tá ligado para olhar para cima ou você acha que dá para ter um início para depois a gente esculpe e melhorando na verdade eu ia falar você já é uma pessoa que treina já tem uma rotina então com certeza em 30 dias nós conseguimos trazer mudanças para o seu estilo e também para a sua constituição física mas é um trabalho que demanda tempo independente disso vai ser um treinamento voltado para alta performance um treinamento de alta intensidade com certeza na qual meu irmão vai conduzir é os dois é o que você vai ser meu parceiro é um dia algum dia outro que a gente vai treinar só que o alô vai estar me acompanhando mais diariamente o canal ele vai dar só os toques e pela experiência que o que ele tem né o conhecimento teórico ao caso a gente é irmão a comunicação fácil com certeza a gente colocando conhecimento aí teorias a gente vai aplicar nos nossos alunos ensinado você agora nosso novo aluno com certeza vão mandar bala não falta né só olhar cara é quando os dois tem conhecimento o que mesmo conhece que isso aí rapaziada hoje vai mandar um treinão de bíceps tríceps né um braço mas já vamos acompanhar já o primeiro treino e fica ligado no canal que vai ter bastante vídeo todas as semanas aqui no canal desse projeto shape elite o o projeto que seria os caçadores da elite vai um pouquinho mais de 30 dias mas eu quero tentar por 30 dias para a gente conseguir e mantendo e quando chegar no título ele faz sinistro mano eu quero estar virado do avesso tá ligado e vou mandar bala e galera lembrando que o canal tem instagram já vai seguindo ele aqui ó tá aparecendo no instagram dele e o alan também tem vai seguindo aqui e me segue no meu também a gente diariamente também os dois aparecendo lá tá ligado por ser mais que eu lá rapaziada sem mais enrolação se liga no vídeo clipe desse treino um monstro três pessoas do trem ó mas antes a gente precisa de um impulso tá um ânimo né como diz o meu irmão a gente vai no calibrar para seguir calibrar na reta calibrar na retona então bora mano se liga os cara trouxe aqui ó os cara traz duas malas cheio de suplementos tá ligado ó esse aqui é o pré-treino já deixou reservado pra mim vou tomar então agora sim depois que eu tô mal pretendo bora para o vídeo aqui ó e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.